Cinco instituições beneficentes deverão receber a doação do leite arrecadado durante a corrida rústica da Polícia Militar. A iniciativa partiu da união de todos os participantes da prova. Foi por ocasião da corrida rústica em comemoração do aniversário do 23º Batalhão, então as inscrições foram através de doações de dois litros de leite cada inscrito para a corrida. 800 litros de leite serão divididos entre as instituições beneficiadas. Uma delas é a Vila de Nazaré, que atende várias crianças na região. Há três anos já que nós somos contemplados com esse benefício, e esse leite vem de encontro a uma necessidade básica das crianças e também da nossa instituição, porque hoje nós vivemos praticamente da colaboração da sociedade.